Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo aqui no Lúcio Vieira, é nóis, vamos nessa, boa fiesta, he he he, nice, dá uma voltinha de moto aí Gostezinha chata, tempo doido em Curitiba, semana inteira chove, um dia tem sol, outro dia chove, outro dia sol, outro dia chove, lasqueiro, mal dá pra andar de moto Uia, uia, rasputchan, rasputchan tudo, olha, warnet, ele olhou pra mim, velho, ele olhou pra mim, warnet, ai warnet, anda sinalzinho do mal Anda sinalzinho do mal Capita de celular, gente, olha aí, warnet, 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 warnet E o sinal não abre, velho E o sinal não abre, velho, abriu Warnet, 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 warnet Warnet, 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 warnet 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai inteligentão Essa é top Aquele rapaz que cruzei com ele esse tempo atrás Lá na linha verde Ele pareceu no vídeo Tinha duas câmeras GoPro Ah já foi, tchau tchau Fica brincando com a EF-800 aqui A GES-650 Tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Graças a Deus, Renato E já brincando logo do cedo com o ronetão Só pra zoar na largadinha Quase se fudeu no radar É, Renato, tô honrado ali, Renato Então, na saída cai forte, cara Sabe que ela só tem 5 cavalos Ela é bicilíndrica? É um cilindro Um cilindro? É É igual ao XT Um milhão e três caneco É Aí fica pra trás É Mas não é pra dar aqui que eu ia vim, velho Eu ia vim pela BR pra dar uma chicada Semana inteira de carro, velho Semana inteira de carro, velho Eu não ia pra andar de moto Vim pela da Trife? Nossa senhora Deu ruim Alguém bateu Na desatenção Coitadinho do velhinho Acabou com o carrinho novo Ah, só se enche o fudeu Pisca é igualzinho o meu, velho O teu pisca é igual o meu Igual? Igual? Que um doido Falou Meu Fiesta Meu carrinho Bonitinho Lavei ele Depois de quatro meses Não lava o carro Meu Deus do céu Tá carne insana, velho Ih, outro bateu Eita Toisi Tava no celular, tio Tava Tamo Tum Filha da puta Carniça Carro de Paulista Cinco negros dentro do carro Meu Deus do céu Ih, de Catarina, Máfora Então é isso aí galera Esse vídeo aqui Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho